E aí galera, beleza? Aqui é o Bernardo e bom galera, estamos aqui de volta com o Plant vs Ones Garden Warfare 2 E dessa vez a gente vai jogar com o Citrinador Não é mesmo? É Então vamos lá Eu não sei jogar direito com isso aqui Espera aí, calma, mentira, errei Não Eu tô vendo um cara que vai morrer, um piquititinho aqui, morre Ih, morreu A droga tá dando Piquititinho Piquititinho Me cura a geração Cadê você véi, esse memo, esse memo, morre cara Morre, ai, ai caramba Nossa Entrei, vamos Esse cara é muito chato desse baixinho aí Morre véi, droga, quase, morreu Aham, trolei, mentira Vai Vai, ô menino Porcaria, calma, calma, calma Ixi, isso mano Como assim Morre cara, isso morreu, toma Morre seu bordo Você também cara Morre véi, morre Morre, ai caramba Não, eu não, eu não, sai, sai, sai Ai, ai pessoal Ah, droga Merdeu Morreu Morreu também Já só morre Calma aí, calma aí Eita Eita O robôzão lá Morre Putz Vem cá cara Morre Morre cara Morre véi Morre Morre você também Morre ainda Não Comer 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 Morre 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 Fica véi, calma aí Prádica Eita, calma, calma Calma Eu subi em tu cara, calma aí véi Fica parado Ó, deixa, vamos lá Ah, sai daqui Sai daqui Dedão Um já foi, mata o outro O outro morre Morre Peraí Peraí Ixi Morreu Toma Toma Peraí, peraí Sai pra lá cara Mano que tanto zumbinho véi, como assim Que praga mano, ó que praga véi Olha que praga Isso Meu Deus Ai Não cara, como assim Pegou de mim véi, sério? Sério? Sério que pegou de mim? Como assim? Como assim? Ele brotou do chão Não Não pode ser E tamo E também Ai, 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 ai Peraí, vem cá, vem cá, vem cá Morre Mostra também Mostra também Ai, nossa senhora Não mano, que isso, ai Ai Ah, morreu Peraí, peraí, peraí Vem cá Nossa senhora Cadê, cadê Ai Ai Ô caramba Que isso, mano Que violência é essa? Isso Vem, valeu Peraí, peraí, peraí Vem cá, vem cá, vem cá Morre Ai, nossa senhora Isso Só morre, morre Morre, carai Não, sai daqui, cara Não, sai daqui, cara Não, sai daqui, cara Morre, tu também Ai, meu Deus, ai, nossa senhora Não Que isso, cara Que isso, mano What the fuck, meu Morre Isso O cara vem rodando ali igualzinho Beyblade O Ai, não, não, não Sai, sai, peraí Sai pra lá, Chaves Ai, nossa senhora Não, não morre Oh, porcaria Corri Ai, sim Ai, sim Defendemos todas Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu gostei E se inscreva no canal É isso aí galera É nóis Falou Até mais galera Tchau 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 Tchau